Todos, a gente tem falado sobre aquela correria de fim de ano para aprovar tudo que tem pendente para ser aprovado ainda nesse ano e hoje o Márcio Rocha vai falar sobre essa corrida, já é uma maratona né gente, se a gente for somar todas as corridas dessa semana, corrida para aprovar o orçamento de 2024 né Márcio, bom dia para você. Oi pessoal, bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que nos acompanha, pois é, o Congresso deve analisar ainda nesta quinta-feira o relatório do orçamento da União para 2024, isso para definir as despesas públicas do governo para o próximo ano, lembrando também que nesse documento está incluída a meta fiscal de déficit zero, ou seja, o governo precisa gastar aquilo que arrecada. A expectativa é a comissão mista de orçamento que vai se reunir, está marcada para as nove e meia da manhã essa reunião, vote esse texto para depois deputados e senadores em uma sessão conjunta começarem a análise desse texto logo no plenário, logo em seguida. O relator da lei orçamentária anual que é o deputado Luiz Carlos Mota, ele colocou no documento que os gastos do governo federal devem ser de 5 trilhões e meio de reais, no relatório ele aumentou para 53 bilhões de reais as emendas parlamentares, sendo que as emendas de comissão que não são impositivas devem ficar aí na casa de 16 bilhões e 700 milhões de reais. As emendas individuais somam aí 25 bilhões de reais e as emendas de bancada 11 bilhões e 300 milhões de reais, a gente lembra que ambas são emendas impositivas, ou seja, elas são obrigatórias e pelo relatório eles têm até o pagamento, o empenho desses recursos para pagamento deve ser feito durante a primeira metade do ano que vem. Recursos do programa de aceleração do crescimento, o PAC, foram reduzidos, passando de 61 bilhões para 44 bilhões de reais. O relatório também indica 4 bilhões e 900 milhões de reais que serão usados para o fundo eleitoral e também para o financiamento das eleições municipais de 2024. Para cumprir o orçamento do próximo ano, o governo conseguiu uma grande vitória, inclusive ontem no Senado, que é aprovar a medida provisória da subvenção do ICMS. Segundo o Ministério da Fazenda, a expectativa é que com essa medida consiga arrecadar cerca de 35 bilhões de reais a mais no próximo ano. Lembrando, a subvenção é um benefício tributário dado pelos estados para reduzir ou isentar empresas no pagamento de tributos, como o estímulo à instalação e ampliação de empreendimentos em determinados locais. Em contrapartida, essas empresas contabilizam essas subvenções para diminuir o pagamento de tributos federais. E agora a gente fica na expectativa justamente porque é o último dia do ano, amanhã é o recesso, inicia o recesso parlamentar. Então, a expectativa é que o orçamento seja votado realmente nesta quinta-feira, começando na CMO, na Comissão Ministra de Orçamento, e depois a gente indo para o plenário. Isso deve acontecer tudo agora à tarde. Ontem, a CMO adiou um pouquinho a análise do orçamento justamente para dar tempo de aprovar a subvenção no Senado Federal. Isso aconteceu ali depois da sessão de promulgação da reforma tributária, ali por volta das seis horas da tarde, e aí ficou a expectativa justamente para um novo horário que deveria ser marcado para essa votação da CMO. Então, como já estava tarde, mais de seis horas da tarde, quase noite, os parlamentares decidiram fazer agora cedo, a gente está indo daqui a pouquinho para lá para acompanhar, e aí depois começa a análise no plenário.